No melhor som, com muito mais música e no esporte com o excrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Qualquer hora e em todo lugar, a gente tem mais tempo pra se comunicar. Rádio Tabajara, 24 horas no ar. Na frequência certa sempre estou ligado, ouvindo o rádio para me divertir. Por isso sempre estou bem informado, pronto para interagir. Nas ondas de emoção no ar, fico por dentro de tudo o que acontece no mundo. A qualquer hora e em qualquer lugar. O anúncio na Tabajara tem retorno garantido. Tabajara, não tem nem comparação. Estou ligado. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. A notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária. Abraço. E Sociedade Cultural Pós Nova República. Nova República. Nova República. Rádio Comunitária. Não é pirata não. Rádio comunitária não é tirada não Qualquer dia essa galera que anda nos descaminhos Nesses becos e vieras procurando seu destino Na mão do gênero e firmal vai encontrar a sua voz Pra dar o seu recado e ser visto e respeitado Como uma coisa mal, então defondam geral A transmissão da galera passando o comunicado Que é nosso, a gente queria um país em harmonia Com seu povo alimentado e o seu macalentado Se liga meu irmão, se liga Rádio comunitária não é pirata não Se liga meu irmão Rádio comunitária não é pirata não O povo entendendo tudo mesmo de forma precária Termite cidadania na rádio comunitária Martelando todo dia, um recado curto e grosso Que vai chegar esse dia, acredite seu moço Se liga meu irmão, se liga Rádio comunitária não é pirata não Se liga meu irmão Rádio comunitária não é pirata não Se liga meu irmão Rádio comunitária não é pirata não Se liga meu irmão Rádio comunitária não é pirata não Se liga meu irmão Se liga meu irmão Rádio comunitária não é pirata não O jornalismo é a grande e santa locomotiva do progresso O seu diâmetro é o mesmo que o da civilização O jornalismo é o dedo indicador da humanidade Vitor Hugo No relógio digital da rádio Tabajara AM Estamos às 14 horas e 6 minutos Abrindo o programa Alô Comunidade de hoje 22 de setembro de 2012 Em 1990 eram mais de 100 emissoras comunitárias em todo o país Hoje já são mais de 15 mil emissoras espalhadas por todo o Brasil Isso representa o maior sistema de comunicação comunitária do mundo Este programa é o porta-voz do movimento de rádios livres e comunitárias na Paraíba E eu sou Fábio Mousar das suas ordens O Alô Comunidade começa agora com a parceria da rádio Tabajara e rádio comunitária Zumbi dos Palmares Da Sociedade Cultural Posse Nova República com o movimento Novos Rumos de Jornalistas Tendo ainda como parceiro o ponto de cultura cantiga de Dinar de Itabaiana Boa tarde Dalmo Oliveira e meu cumpade Beto Palhano Boa tarde pessoal Agora são duas horas mais sete minutinhos Eu sou Dalmo Oliveira Do coletivo de jornalistas Novos Rumos Estamos iniciando então a edição 67 do Alô Comunidade Dando um boa tarde e um abraço especial para as comunidades paraibanas Que estão sintonizadas aqui no programa Alô Comunidade Olha, o programa de hoje tem uma série de sonoras especiais Que nós fizemos no domingo passado na cidade de Itabaiana Na ocasião do lançamento do disco MPB Sesc O Festival de Música do Sesc E o pessoal do ponto de cultura cantiga de Dinar Fez o lançamento do CD lá no ponto de cultura E nós aproveitamos para conversar com vários artistas E vários agitadores culturais da cidade de Itabaiana Daqui a pouquinho nós vamos trazer para vocês essas sonoras Avaliando a cultura popular na região da Rainha do Vale Ali no Vale do Mamanguape Vale do Paraíba Paraíba, Vale do Rio Paraíba, exatamente Daqui a pouco a gente traz então as sonoras com várias personalidades da cidade de Itabaiana Boa tarde Beto Palhano Boa tarde Dalmo, boa tarde Fábio Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itabaiana Em especial dos ouvintes do programa Alô Comunidade Boa tarde Luciano aqui, nosso sonoplasta Eu sou Beto Palhano E estamos aqui mais uma vez apresentando o nosso programa O programa Alô Comunidade Em parceria com a Rádio Itabaiana E Rádio Zumbi dos Palmares O Movimento pelo Cinema Paraibano está completando agora em setembro Completando um ano Tudo começou na UEPB No Festival de Audiovisual em 2011 Quando realizadores da sétima arte se juntaram para reivindicar melhorias para a classe O Movimento pelo Cinema Paraibano está se fortalecendo desde sua criação Mas poucos ainda são as conquistas Os fóruns e debates continuam No último, como de curtas, por exemplo, foi entregue uma carta compromisso Aos candidatos a prefeito de Campina Grande Outra carta está sendo elaborada para ser entregue aos candidatos aqui de João Pessoa E na ocasião será apresentado um documento com especificações de ações Que o próximo gestor da capital paraibana deverá ficar ciente E espera-se que todos os candidatos assumam o compromisso com o audiovisual paraibano Que representa tão bem o estado da Paraíba Marcos Lima Filho é doutorando em Ciências Jurídicas pelo Centro de Ciências Jurídicas da UFPB E fez um artigo intitulado A privatização do direito humano à comunicação social por parte das grandes empresas de comunicação Este artigo tem um único objetivo Demonstrar como as grandes empresas de comunicação Utilizam de concessão pública Isso é, do povo brasileiro Para atacarem seus inimigos em prol de seus interesses privados O espaço que deveria ser destinado a temas importantes Para a vida dos milhares de cidadãos E para o desenvolvimento de nosso país É utilizado para aumentar os lucros e o controle sobre a população Uma vez que já monopolizam os canais de informação da sociedade E são 14 horas e 11 minutos Alô especial para a Jandeira Lucena e das Dores Neta Que está nos escutando na cidade de Itabaiana Daqui a pouco a gente vai rodar a entrevista Que o repórter Dalmo Oliveira fez Lá na Feijuara do Ponto de Cultura Canteiga de Niná No domingo passado Com a nossa companheira das Dores Neta E com outros Com o maestro Antônio Maurício Também conversou com Com o Solon Almeida Um veterano seresteiro lá de Itabaiana E outras pessoas do mundo cultural da cidade Isso mesmo Agora são 2 horas e 11 minutos Mandar um alô especial Para a Fabiana Veloso Que está nos ouvindo Aí no Conjunto Geisel Na audiência fiel aqui do programa Alô Comunidade Também para o pai dela Doutor Fernando Fernando Veloso Fernando Santos Taxista aí Que nos escuta todo sábado Na praça de táxi do aeroporto E dona Zalba Cabeleireira Zalba Cabeleireira Que é a nossa patrocinadora aqui Solidária do nosso Alô Comunidade Com seu salão aí na Torre Um abraço para vocês aí Na Torrelândia E um alô para o meu estimado Maestro Antônio Maurício Que está nos ouvindo agora No Recife Pelo link da Rádio Tabajara Na capital de Pernambuco No Velho Recife Um abraço para Antônio Maurício Que também deu Deu seu depoimento Do domingo passado E daqui a pouco a gente vai rodar Ele que é voluntário Dos projetos de música Do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar Boa tarde Para a minha comadre Na Alva Lá em Itabaiana Para o compadre Val Metralha Que é o mestre Do mosaico artístico Do Ponto de Cultura Um boa tarde Um alô para Lucas Lucas Oliveira O nosso cantor lá E para o meu compadre Marcos Veloso Que é o coordenador geral Do Ponto de Cultura E um abraço também Para Arthur Anderson E toda a turma lá Do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar Agora são duas horas Mais treze minutinhos Olha Fábio Quem está nos escutando Também em Itabaiana É a cantora Violonista também Cristiane Vilena Daqui a pouco a gente vai destacar Uma faixa do CD Da Cristiane Que também nos deu Uma entrevista No domingo passado Na cidade de Itabaiana Ela já está na escuta aí E tem muita gente E trabalhando Ouvindo o programa Depois que a gente Deu uma passada lá E o Alô Comunidade Está com audiência Muito boa Ali no Vale Do Paraíba Inclusive nós fizemos O anúncio Da participação Dos companheiros No link No blog Da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Que você Você digita www.radiozumbijp.blogspot.com E na hora que você for Colocar a música De Cristiane Vilena Eu vou ler aqui Uns trechos De uma matéria Que saiu no jornal No jornal aqui Sobre o brega Porque a música De Cristiane Vilena É uma música romântica Popular E a jornalista Flávia Lopes Escreveu uma interessante Crônica aqui A respeito do brega Tá certo E a gente vai ler Alguns trechos Quando for na hora De colocar a música De Vai ser agora Então vamos começar Em uma mesa de bar Sempre acompanhado De uma cerveja Em uma dor de cotovelo O brega Ressoa romantismo Em suas variadas Ramificações Desde a década De 80 O gênero brega Não parou De fazer sucesso Ele sempre está Sussurrando E muitas vezes Até berrando Em algum bar Além disso Há uma jovem guarda Que está surgindo Interessada Dando novos toques Musicais Estéticos Ao estilo É o exemplo Da nossa companheira Cristiane Vilena Compositora Instrumentista Uma bonita voz E também Autora de músicas Românticas Com a popularização Entre o público jovem O brega Está voltando à tona A boemia romântica E a dor de cotovelo Deixaram de ser exclusivas Das classes populares E passaram a tocar Frequentemente Em baladas De classe média Em João Pessoa Além de bandas No estilo de faringes Da paixão Os DJs que tocam O ritmo Fazem sucesso Com os jovens Vamos portanto Começar O programa de hoje Tocando Cristiane Vilhena Um artista Genuinamente Itabaianense Uma pessoa Que também atua No nosso ponto De cultura Canteiga De Niná Que vai Cantar agora A faixa 12 Como é o nome Da música Palhando O nome da música É tudo pra mim Não é isso? Cristiane Vilhena Tudo pra mim Mais um sucesso Da Cristiane Vilhena Difícil demais É te ver Não poder te tocar O peito doi Só porque Não posso te amar Um turbilhão de sentimentos Que eu não posso controlar Se pudesse mudar o tempo Eu mudaria Medo de olhar em teus olhos E não me controlar Medo que as outras pessoas Possam observar E vejo que eu te adoro E você é tudo pra mim Se pudesse mudar o que eu sim Eu mudaria Pra não te ver do lado dela Pra não te ver sorrir pra ela Pra não saber que você tem um grande amor Pra não sofrer Pra não sofrer o quanto eu sofro Só por causa dessa paixão Que me machuca Que me machuca É uma tortura A solidão A solidão Pra não te ver do lado dela Pra não te ver sorrir pra ela Pra não saber que você tem um grande amor Pra não sofrer o quanto eu sofro Só por causa dessa paixão Que me machuca Que me machuca É uma tortura A solidão A solidão E você tem um grande amor E você tem um grande amor E eu não posso controlar Se pudesse mudar o tempo Eu não mudaria Medo de olhar Medo de olhar em teus olhos E não me controlar Medo que as outras pessoas Possam observar E vejam que eu te adoro E você é tudo pra mim Se pudesse mudar o que eu sim Eu mudaria Pra não te ver do lado dela Pra não te ver sorrir pra ela Pra não saber que você tem um grande amor Pra não sofrer o quanto eu sofro Só por causa dessa paixão Que me machuca É uma tortura A solidão Pra não te ver do lado dela Pra não te ver sorrir pra ela Pra não saber que você tem um grande amor Pra não sofrer o quanto eu sofro Só por causa dessa paixão Que me machuca É uma tortura A solidão Pra não te ver sorrir pra ela 14 horas e 20 minutos No relógio digital da Tabajara AM Você sintoniza o programa Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares E o Alô Comunidade está na grade programação Da Rádio Comunitária Voz Popular Da Comunidade São Rafael Aqui em uma pessoa Ao lado da Rádio Tabajara Também conosco a Rádio Comunitária Acauã de Aparecida No Alto Sertão da Paraíba E Rádio Comunitária Lagoa de Lagoa de Dentro Ouvindo também o programa A População de Maria Através da Rádio Comunitária Araçá FM Conosco ainda A Rádio Comunitária Independente Do Timbó E Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza em jogo Pessoa do meu compadre Marcelo Ricardo Que nos ouve nesse momento E quem é que está no ar É meu compadre Zumba Compadre Zumba Nunes Boa tarde Meu compadre Fábio Hoje o Maracatu É de elefante E estará fazendo Mais um ensaio Aqui em Mangabeira Um ensaio geral Aberto As pessoas que se interessarem A todas e todos Que se interessarem Pode procurar aqui O Fantástico O Antigo Fantástico Clube Que agora Vai se tornar um centro de cultura E O pessoal estará ensaiando aqui A partir das Dezenove horas Até as vinte e uma horas Esse convite Estende-se a qualquer pessoa E não precisa ter instrumento O Mozar Só precisa chegar e comparecer E ter vontade de Tocar um instrumento de percussão Que o Maracatu Pé do Elefante Estará aqui fazendo Esse ensaio aqui Com a galera aqui em Mangabeira Um abraço a todos e todas Que fazem esse programa E uma boa tarde Para vocês aí Ô Zuma Zuma Oi Pai não Quem é que está conduzindo aí O Maracatu aí Quem é o É o nosso amigo O Marcílio Com o nosso amigo Fernandinho aqui Que é o O condutor aqui do 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 Maracatu Pé do Elefante Certo Certo E como é que está a participação Aí Zuma Do Pé do Elefante A comunidade está participando Rapaz Tem muita gente Inclusive Gringos O negócio está Se alastrando Tem gente Da Espanha Da Alemanha As pessoas Vêm Conhecer a cidade Algumas delas Começam a morar aqui E descobrem Esse instrumento Fantástico Que é o Maracatu Que é um instrumento de cultura Importante Para a pessoa estar Vazar Tocar E se divertir Ok Vamos agendar Qualquer dia Para trazer a galera Aqui no programa Para fazer uma entrevista Ao vivo Eles inclusive Já disseram Que estão abertos Para participar do programa Tá certo Vamos agendar Vamos sim Um abração A todos Meu compadre Zuma Você avisa O pessoal Os artistas Da comunidade De Mangabeira Aos produtores Culturais Do bairro Que o Fundo Estadual De Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos O FIC Ele prorrogou A inscrição De projetos Até o dia 28 de setembro O edital dizia Que terminaria hoje A inscrição Dos projetos Mas foi prorrogada A data foi Para o dia 28 de setembro Portanto Quem tiver Seu CD Seu livro Seu projeto De festival De maracatu De bumba meu boi De qualquer Atividade Que você tenha Esse projeto Você pode Encaminhar Para o Fundo Estadual De Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos O FIC Você encontra O edital E a ficha De inscrição No site Do governo Na parte Da Secretaria De Cultura E o prêmio Valfrido Rodrigues De longa e curta Metragem Esse recado Vai especialmente Para meu compadre Meu compadre É o cineasta Jacinto Moreno Que ele tem Muitos filmes Rodando pelo Brasil O prêmio Alfredo Rodrigues De longa e curta Metragem Está com inscrição Aberta Até o dia 30 de outubro Beleza Aqui da programação Comunidade Para participar Beto Moza Se quiser passar lá Mais tarde A partir das 5 da tarde Começa o sambão Lá no ateliê De Naygomes Aqui no centro histórico De João Pessoa Um lugar muito agradável Onde também a turistada Aqui que está conhecendo João Pessoa Paraíba Acaba curtindo um samba De primeira Lá no ateliê Na promoção Aí do Danilo Que é o nosso Nosso assíduo Frequentador Aqui do Alô Comunidade A gente manda então Um alô Para o Danilo E para o Eleonai Gomes Também para a companheira Antônia Jornalista Antônia Souza Que é a promoter Aí do Do ateliê Eleonai Gomes Com esse samba Todo sábado No final da tarde Ali na ladeira Da Borborema Pertinho da Catedral Metropolitana Aqui na cidade De João Pessoa Agora são 2 horas E 26 minutos Beto Palhano Tem notícia aí Nós temos um ouvinte aqui Temos um ouvinte na linha Alô, boa tarde Alô, boa tarde Aqui é Fabiana Fabiana Veloso Coordenadora Geral da Da Sociedade Cultural Posse Nova República Diga aí a autoridade Tudo bom Dalmo Palhano Também Boa tarde Eu não poderia deixar De manifestar A respeito do texto Que o Fábio leu Sobre a música romântica E a música brega Eu acho que houve Para mim uma confusão Sobre essa questão Muito difícil Delicada De qualificar As músicas Mas eu acho que passa Por um outro filtro Um outro olhar Que não é simplesmente A música romântica A música romântica Ser considerada Considerada A música brega Então Eu fiquei Assim Não podia deixar De comentar Sobre isso Talvez outros ouvintes Tenham Também Tenham tido Essa vontade Então eu acho que Depende do momento Do olhar Da observação Deve ter especialistas Que falem melhor Sobre isso Sobre essa diferença É difícil qualificar Mas Não vejo dessa forma Que a música romântica Seja a música brega Um tempo atrás Houve uma música De Peninha Também de Roberto Carlos Depois foram cantados Por Caetano Veloso E aí deixaram de ser Consideradas músicas bregas Então Existe assim É uma discussão Acho que um pouco mais longa A respeito Desse assunto Ok Fabiana Muito obrigado Pela participação Mas eu citaria Flávia Lopes A jornalista Autora da Crônica Que diz o seguinte Novo ou velho Cômico ou trágico Romântico O brega É a voz do coração Toda música Que atinge o coração É brega E é romântica Bom Eu acredito que O amor não é piegas O amor É mais amplo O romântico Também Eu acho que é mais amplo E Não passa pelo brega Não Ô Fabiana Por falar em Romantismo Como é que está Aquele projeto Que você e Mabel Estão desenvolvendo De um programa Radiofônico Abordando a questão Da mulher Poxa Dalmo Eu não queria Nesse momento Discutir esse assunto Porque a gente ainda Está em processo A gente está Num processo Junto a Tabajara Para ver se a gente Consegue colocar Esse programa Um programa de gênero Mas já que você tocou Eu estou colocando Alguma coisa Mas ainda está em processo A gente está Em discussão Para Colocar mais um programa Na Tabajara Ok Fabiana Então vamos agendar Aqui uma discussão A respeito do brega O que é brega O que é que não é brega O que é romântico O que não é Ótimo Ótimo Fábio Eu acho ótimo Essa ideia Inclusive assim Eu não tenho participado Do programa Enquanto Produtora Mas tenho de vez em quando Sugerido pautas E aí queria aproveitar E dizer para quem Puder Também sugerir Pautas Você pode passar um e-mail Para o Alô Comunidade Pb Arroba Gmail Ponto com Muito bem Então boa tarde Um cheirinho No neném E vamos agora Para o nosso A mensagem A mensagem eleitoral Dos candidatos Vamos lá Você tem um pequeno comércio E precisa viajar Qual dos candidatos Você escolheria Para deixar tomando Conta do Caixa Pense nisso Antes de votar Acesse o site www.prefeitosemaranhão.com.br De janeiro a junho deste ano A Prefeitura de João Pessoa Contratou 4.680 prestadores de serviço Quase 8 milhões a mais na folha mensal A casa de recepções Onde o prefeito reuniu os agentes de saúde Para apresentar o candidato dele Recebeu ano passado Quase um milhão de reais Do Fundo Municipal de Saúde Um milhão de reais em recepções Pagas pela saúde Quase 5 mil funcionários novos Seu dinheiro pode estar pagando Cabos eleitorais Abra o olho Colegação para seguir em frente A Rádio Tabajara Irá realizar a mais completa cobertura Das eleições municipais de 2012 Em todo o estado É a Tabajara Sate A maior rede de rádios da Paraíba Acionando seus repórteres e correspondentes Para acompanhar todo o desenvolvimento O projeto das eleições na capital Grande João Pessoa E nos principais municípios do interior Mesas redondas Entrevistas exclusivas Fatos históricos Convidados especiais E orientações aos eleitores Todos os profissionais da rede Tabajara Sate Envolvidos em uma ampla cobertura Com mais de 10 horas de duração Até a divulgação da última urna na Paraíba 7 de outubro A partir do meio-dia E às 17 horas A garantia da divulgação Dos primeiros resultados parciais Antes mesmo do primeiro boletim oficial do TRE Com flashes ao vivo De pontos estratégicos De toda a capital E das maiores cidades paraibanas Domingo, 7 de outubro Eleições municipais 2012 Na rede Tabajara Sate Oferecimento Parque das Acácias Conheça nossos planos De 11º aniversário 4009-6400 A qualquer hora Em todo lugar Faça da Tabajara Sua melhor companhia Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Doença Falciforme 100 anos de diagnóstico Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros Que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é Essa doença hereditária Produz uma alteração genética no sangue E tem maior incidência na população afrodescendente Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua O que dificulta a passagem do sangue pelos vasos Essa obstrução nos vasos sanguíneos Provoca muitas dores no paciente Que precisa redobrar os cuidados com a saúde Se você sente dores pelo corpo E costuma ter anemia Vá a um posto de saúde mais próximo E faça um exame de sangue específico Oriente também os seus familiares A fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos Lembre-se Doença falciforme É assunto sério E precisa de tratamento Ministério da Saúde Brasil Um país de todos Imagine você emprestar sua casa para alguém E essa pessoa desrespeitar suas regras Fazer festa Convidar quem quiser e sujar tudo Com os canais de TV é a mesma coisa Os canais de TV e rádio São concessões dadas às emissoras pelo governo E devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas O processo de renovação dessas concessões É um terreno sem lei Há pouca fiscalização Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro Foram usadas as cores de muitos continentes Para pintar o brasileiro As cores da África Da Europa As cores das Américas Da Ásia Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada Por que crianças que nascem diferentes Não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando Participe Cada um de nós pode garantir um país mais igual E sem discriminação para elas Valorizar as diferenças na infância É cultivar igualdades Uma campanha do Unicef contra o racismo Preta, parda, indígena, branca, amarela Jornalista de verdade assume a sua identidade Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica Da Federação Nacional dos Jornalistas Com o apoio da empresa Brasil de Comunicação E da ONU Mulheres O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia Já são mais de 240 mil portadoras do vírus HIV Com idade entre 15 e 49 anos Exigir o uso da camisinha não é fácil A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença Exige a camisinha Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres Rádio Comunitária, uma construção coletiva Você está ouvindo o programa Alô Comunidade E na Tabajara AM são 14 horas e 35 de acordo com o relógio digital Diretor da Rádio Comunitária Araçá FM Envia esclarecimentos a respeito de afirmações de candidato a vereador Na cidade de Mari Severino Ramos do Nascimento, diretor da Rádio Comunitária Araçá de Mari Mandou mensagem onde diz que é mentira do vereador Edivaldo do assentamento Que a rádio não foi vendida Ele disse que já interpelou uma vez o vereador na justiça Para provar suas acusações E mais uma vez vai mover outra ação contra o Edivaldo do assentamento Que segundo ele vai ser mais uma vez desmoralizado Porque não prova o que diz Severino manda dizer que a única coisa que ele conseguiu realizar Durante seus 4 anos de mandato, o Edivaldo Foi caluniar, mentir publicamente e tentar macular a honra dos diretores Dos colaboradores e ouvintes da Rádio Comunitária Araçá E por tabela agredir toda a população do município E as pessoas que militam no movimento de rádios comunitárias Tá aí dado o recado e também dado o convite para os mitigantes O pessoal que tá brigando lá pra vir aqui ao programa Lou Comunidade Pra debater essa polêmica aqui ao vivo, né? Sobre a mediação calma, mediação profissional do nosso companheiro Dalmo Oliveira O companheiro jornalista Dalmo Oliveira E Dalmo, o que é que nós vamos ouvir agora? Qual é a sonora? Olha, vamos botar então a sonora de Cristiane Vilena Ela que tocou ainda há pouco Tá com um disco aqui de músicas românticas E também fez uma entrevista conosco na feijoada do domingo passado Lá no Ponto de Cultura Cantiga de Ninar Na cidade de Itabaiana É a faixa 5 aí, né Luciano? Vamos ouvir então a primeira sonora dessa sequência de sonoras que eu fiz Com os artistas locais em Itabaiana Pode soltar, Luciano O microfone na mão do povo Cristiane, o que é que você acha desse tipo de evento Aqui no Ponto de Cultura Cantiga de Ninar No dia de hoje? Esse evento é muito importante Só tem a enriquecer a nossa cidade É uma aprendizagem a todos os artistas Um encontro onde a gente conhece E onde a gente mostra realmente o nosso talento O que é que você acha dessa iniciativa aqui no Ponto de Cultura A importância desse ponto para a cidade de Itabaiana? Eu acredito que já deveria ter acontecido Já deveria ter sido antes Mas como foi agora Temos que agarrar E fazer com que esse evento Não seja só esse Mas tenha vários Para a nossa cidade Itabaiana precisa justamente disso Tem muitos artistas em Itabaiana E a gente precisa se juntar Para que possa acontecer mais eventos E para que a gente possa reconhecer os talentos Você que vive a cultura e a música aqui da Paraíba De Itabaiana especificamente Como é que você está vendo a cena cultural A cena musical hoje da cidade de Itabaiana? Bem, está parado, né? Mas agora a gente está renovando Está tendo oportunidade E é por isso que eu falo A gente tem que agarrar as oportunidades E esse evento de hoje Está mostrando que é isso que tem que acontecer mais vezes Você é uma representante da nova geração Vamos dizer assim De artistas aqui de Itabaiana, né? O que é que você imagina Para que essa cultura local Seja sempre renovada E incentivada aqui no município e no estado? A gente tem que ter pessoas Que vivam para a arte Que trabalhem para a arte E quando a gente trabalha Pelo que a gente gosta de fazer Por exemplo, eu cantar A gente faz por amor E quando a gente faz por amor Tudo sai perfeito Você iniciou sua carreira quando, Cristiano? Aos 15 anos Aos 15 anos eu apenas cantava Eu não tocava instrumentos Aí eu fazia só era voz Com bandas, com grupinho E mais profissionalmente Você iniciou quando? Essa vontade de... Essa carreira Essa vontade de assumir Uma carreira artística A partir da música Aos 18 anos de idade Foi que realmente eu vi Que era isso que eu queria Para a minha vida E comecei a cantar E me aprofundei nesse trabalho Cristiano, como é que está o mercado Para a música Aqui na região E no estado da Paraíba? Bem, né? A gente vem procurando espaço Não é fácil Não é fácil Mas quando a gente tem fé E a gente acredita Tudo pode ser possível Tudo é possível Eu toco muito em confraternizações Em barzinhos Em casamentos Aniversários Aniversários E festas em cidades também A gente sempre vem tocando Esses eventos Ok, deixa teu contato aqui Para os ouvintes Da Tabajara AM E para alguém Que queira contratar você Para algum evento Algum aniversário Alguma festa, né? É... 083-9968-7777 E 9145-9513 Repeta, por favor É... 9968-7777 E 9145-9513 Ok, obrigado Eu que agradeço Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza, agora são 14 horas e 41 minutos Na sua Tabajara AM E você está ouvindo o programa Alô Comunidade Na tarde de hoje Nós trouxemos uma série de sonoras Coletadas lá durante o evento De lançamento do CD Coletânea de músicas Do último festival do Sesc Na cidade de Itabaiana E vamos continuar ouvindo O pessoal de Itabaiana Que tem uma produção cultural, né? Um celeiro ali de artistas Ali no Vale do Paraíba Pois é, eu antes quero mandar Meu alô carinhoso Para Vanessa Costa Da Rádio Comunitária Voz Popular Da Comunidade São Rafael Aqui ao lado da Rádio Tabajara Está nos ouvindo Um alô para Antônio Pinguim Lá de Mandacarou E para José Belarmino Em Bahia Que sempre são ouvintes Assistidos do programa José Belarmino Que mora na Rua da Aurora No bairro Brasília E nos ouve agora Meu alô também para Lúcia Lá em Jaguaribe Meu pai Major Edmundo Alves Que mora no Cristo Redentor Alô também para Geraldinho Moraes O ator de teatro Que é de Itabaiana E que também está nos ouvindo E para José Lio Carneiro E alô para Clemilda Gonçalves Olha, agora nós vamos Ouvir uma sonora Com o maestro Antônio Maurício Esse maestro Antônio Maurício Tem uma história interessante Gostaria de falar O professor Antônio Maurício Pereira Neto Ele é um excelente músico E tem uma ótima pedagogia Para desenvolver o ensino musical De acordo com a evolução do aluno O ponto de cultura Contigo de Ninar Homenageou o maestro Antônio Com diploma de honra ao mérito cultural Foi no domingo passado Na feijoada Que o Dalmo falou aí Porque a gente reconhece O trabalho voluntário Desse cidadão Desse músico itabaianense Ele sai todo fim de semana Do Recife Porque ele mora no Recife Para dar aula em Itabaiana De graça Tá certo? E ainda ajuda Com contribuição financeira Com contribuição para o ponto de cultura Este sim é voluntário Este que se dedica A missão de ajudar E semear o conhecimento Sem pensar em mentais pessoal Sem pensar em cachê Tá certo? Então vamos ouvir agora A breve entrevista Do maestro Antônio Maurício Feita domingo Na feijoada do ponto de cultura Com o Dalmo Oliveira É a faixa 3 Companheiro Hélio O microfone Na mão do povo Seu Antônio Qual é a importância Desse tipo de evento Hoje aqui em Itabaiana E do ponto de cultura Para a cidade? Olha, isso é um ponto É um evento Muito importante Porque está dinamizando A cidade da terra É preciso que todos Saibam e conheçam Que aqui tem Um grupo Formado Lutando para enaltecer A cultura da terra E nós estamos aqui Dando uma pequena parcela De contribuição Porque achamos Que cada um Cada Itabaianense Tem o dever De contribuir para isso Cada um Com aquilo que sabe Dentro da sua especialidade Como é que está Santo Antônio A preservação Cultural Aqui na cidade Itabaiana Tendo em vista Que Itabaiana É um celeiro É um foco De cultura Importante No estado da Paraíba Depois da implantação Do ponto de cultura Nós notamos Que está havendo Um incremento Muito grande Agora Só os dirigentes Não podem levar Adiante sozinho É preciso que a População Reconheça Participe Contribuindo E também Promovendo os eventos Valorizando os eventos Que esse grupo Do PCCN Tem feito Quais são as atividades Que o senhor tem enxergado Mais importantes Aqui no ponto de cultura E a sua participação Efetiva aqui no trabalho Olha Na minha área Não puxando O peixe Para a minha sardinha Como se diz Eu acho que a música É muito importante Porque a música Em todas as atividades Da vida Que é na saúde Que é no aprendizado Escolar Que é na ocupação A música É muito importante Principalmente Para os jovens Para crianças Eu comecei a minha atividade Como voluntário Com a música Exatamente Para prender os jovens Com uma atividade Sabia E Para que eles Vencessem na vida Agregando O estudo da música Com os seus estudos Escolares Ocupando Ocupando Mais os seus tempos Os seus tempos Ociosos Evitando Com isso De eles Participarem De atividades Como é o que acontece Onde nós residimos Atividades De risco Então O nosso objetivo Foi ocupar Essas pessoas Esses adolescentes Crianças Os jovens Para que eles Não tenham Margem Não tenha brecha Para entrar No meio De atos ilícitos Ok Eu agradeço Para se passar Aqui na localidade Muito obrigado Eu agradeço A atenção Que estão me dando E eu espero Contribuir Muito mais ainda Com Esse objetivo Que é Ampliar a cultura Em nossa região Muito obrigado Também Você está ouvindo O programa Alô Comunidade O digital da Rádio Tabajara São 14 horas e 47 minutos Quero mandar um alô também Para seu Arlindo Seu Arlindo Que mora lá Na comunidade Mituaçu Que todos os sábados Nos escuta E ontem Eu encontrei Havia muito tempo Que não via O meu Um grande amigo meu Que agora está nos escutando Lá na cidade de Santa Rita Que é o João Calistrato O João Calistrato Tem uma história Marcante Na vida Brasileira Contra a ditadura militar Pela qual foi Muito perseguido E agora vamos falar Sobre agenda cultural Teatro Que vai trazer A quarta mostra De teatro De grupo Que será Que foi iniciada Em 2008 Como a ação De militância Do grupo Sertão Teatro No sentido De contribuir Para o intercâmbio Artístico A circulação E articulação Política Entre os coletivos De João Pessoa E outros coletivos Do Nordeste A mostra A mostra chega Em 2012 A sua quarta edição Na programação Um show De cultura Com apresentações De espetáculos Debates Palestras E oficinas A mostra A mostra Na terça Feira Dia 25 De setembro E fica Em cartaz Até o domingo Dia 29 Os espetáculos Serão apresentados No Centro Cultural Piolim E no Largo São Frei Pedro Gonçalves Sempre às 20 horas A entrada É gratuita Confira A programação Completa No site www.sertãonteatro.com.br Barra 4 Mostra 4 é numeral 4 mostra Beleza Agora são 2 horas E 48 minutos Uma excelente oportunidade Para você pegar Um teatro aí 0800 Vamos em frente Então Com a locomunidade Deste sábado Dia 22 De setembro Você tem notícia aí Fábio? De Itabaiana Já que nós estamos Enfocando Itabaiana A Regional de Ensino Realiza a mostra Cultural em Itabaiana A segunda gerência Da educação De ensino Em parceria Com escolas estaduais Realiza uma primeira Mostra cultural Em Itabaiana No Somop No próximo dia 28 de setembro A partir das 13 horas O evento tem o objetivo De proporcionar Uma ampla participação Popular Com foco na prática Da dança Como expressão Artística Participativa Difusora cultural E humanitária Na ocasião Será realizado Um concurso de dança Regional Entre as escolas Serão entregues Kits do projeto A Cor da Cultura Um importante projeto Que está sendo desenvolvido Naquela regional E também vai ser entregue Certificado Dos professores Que concluíram Curso de educação Para relações Étnico-raciais E eu Estarei Com outros companheiros Lá do Ponto de Cultura No Corpo de Jurado Para julgar A história do concurso De dança No dia 28 Lá em Itabaiano Eu coordeno Nossos companheiros Incluindo O companheiro Beto Palhano E das Dores Neto A nossa professora A nossa grande atriz Que vai falar agora O microfone Na mão do povo O que é que você acha Desse tipo de evento Hoje aqui No Ponto de Cultura Cantiga de Nada Dores Neto Bom O Ponto de Cultura Cantiga de Nada É uma entidade Cirantrópica Onde esse tipo de evento É muito importante Para que a gente Possa manter a casa E o apoio Da comunidade Da sociedade De forma significativa Porque o Ponto de Cultura É um ponto Que precisa da ajuda Dos artistas E este evento Onde artistas de renome Como a Deildo Vieira E o maestro Está presente Para nós É de muita satisfação Desde quando Vocês estão oferecendo Esse tipo de serviço Aqui em Itabaiana? O Ponto de Cultura Na verdade Ele foi inaugurado Em 2010 Então De lá para cá Nós sempre Temos esse tipo de evento Mas A feijoada Foi realizada Por Orlando Otávio Que é coordenador Do Ganza de Ouro E é a primeira De muitas outras Que nós estamos Pretendo fazer Como é que você avalia A importância Do Ponto de Cultura Para a manutenção Da cultura local Aqui em Itabaiana? Bom, você falou Uma coisa muito importante A manutenção Da cultura local O Ponto de Cultura Oferece cursos Ele faz com que as pessoas Elas saiam da vida vulnerável Ele assiste a comunidade O jovem carente Então A importância da cultura E com esse trabalho Que nós do Ponto de Cultura Fazemos aqui É muito importante E ele precisa ser visto E expandido Para outras cidades E até De forma satisfatória Para que a gente possa ter Um trabalho Um legado De cultura Futuramente Atualmente Quais são os serviços Que o Ponto Está oferecendo Aqui para Itabaiana E qual é o principal Público-alvo? O público-alvo Do Ponto São os amigos Do Ponto de Cultura Nós temos uma listagem Em média De 150 amigos Do Ponto Onde eles Fazem doações Nós temos uma conta No Banco do Brasil Eles fazem doação Eles depositam Na própria conta do banco Onde esse dinheiro É investido No Ponto de Cultura Através de aluguel E manutenção da casa E também a gente Conta com a ajuda Dos artistas Eles vêm Somos parceiros do Ponto Eles mesmos Sem nenhum tipo De custo financeiro Do Ponto Eles vêm Assim como Ouvintes Para poder Oferecer os cursos Nós já fizemos Curso de violão Percussão Teclado Estamos com Um artista Do Recife Como voluntário Ele está dando Curso de Cortas musicais Eu não estou muito Por dentro Mas é questão da música E sempre com a ajuda É o apoio Dos artistas mesmo É uma comunidade Que precisa E é assistida Através dos amigos É através dos amigos E a gente está Mantendo o ponto Até hoje Além dos amigos Quais são os principais Financiadores E patrocinadores Das atividades Aqui no ponto Bom Nós temos assim Pessoas que Valorizam a cultura Nós temos O nosso grande amigo Que até Ele é um dos que mais Nos ajuda Financeiramente Que é Jezemaro Pacheco Ele é um dos amigos Do ponto Também temos O Fábio Mozart Que também é Um colaborador Assido Presente Ele na verdade É o pioneiro O idealizador De todos os projetos Temos a nossa amiga Clévia Paz Todos os artistas Que estão aqui no ponto Eles são também Tem pessoas que colaboram E não recebem Nenhum tipo de incentivo Por isso Mas mesmo assim Estamos aqui Mantendo o ponto Porque é algo Que nos satisfaz Fazer cultura É algo muito prazeroso Me diz uma coisa Na perspectiva de vocês Do ponto de cultura Como é que está A promoção De políticas públicas Para a cultura Na Paraíba Mas especificamente Aqui na região de Itabaiana A nível Itabaiana Posso dizer para você Que o nosso maior apoio É realmente a sociedade Porque infelizmente Os setores privados E públicos Eles não nos dão Assistência em momento nenhum Infelizmente A gente está com um projeto Com a logística Para 2013 Nós podemos ter Essa contrapartida Do município Do estado Mas isso é para 2013 Porque infelizmente A gente está do ano político E não podemos adentrar Nessa questão agora Então as políticas públicas Ainda não chegaram Aqui no ponto Não funciona Isso foi um projeto Que ficou no papel E ainda hoje Ainda não foi colocado em prática Infelizmente Ok Queria que você mandasse Então um alô Para a comunidade Itabaiana Que está ouvindo o programa E uma mensagem Cultural Bom Eu agradeço A presença Da Rádio Itabajaras Não é? Eu agradeço A presença de todos Em nome do ponto de cultura Eu das dores netas Que sou artista Do ponto E faço parte Do grupo Antiga de Niná Que é o ponto Do grupo de teatro Eu agradeço A presença E em nome de todos Eu digo Fazer cultura É algo que Está no nosso sangue Nas nossas raízes Itabaiana É um celeiro Cultural Então por isso Nós precisamos Manter a cidade Sempre ativa E sempre aberta Ok Obrigado Você está ouvindo O programa Alô Comunidade No Roscofe Digital Da Tabajara Você tem 14 horas e 56 minutos Eu não sei nem se essa hora Está certo Está certo Olha meu amigo Compeiro Velho Comunicador Estudioso De rádio comunitária Você que gosta Desse tema Se você quiser se inteirar Da realidade Do movimento De rádios comunitárias Na América do Sul A gente publicou No blog Da Rádio Zumbi Um estudo Muito interessante Um estudo acadêmico Panorama Da situação legal Das rádios comunitárias Na América do Sul Do jornalista João Paulo Malerba Que fala Da situação Das rádios comunitárias De todos os países Do continente Incluindo o Brasil Você anota aí O endereço É www.radiozumbijp.blogspot.com E um abraço fraterno Para o meu culpado Josuel Barriga de Mel O grande comunicador Da rádio comunitária Diversidade do Jardim Veneza E para o culpado Lá é Cílio Dragão O grande imitador O cúmico O lutador de Karatê E o professor de teatro Lá do conjunto Ditador Ernesto Geisel E meu compadre Wellington Costa Muito obrigado Por você ter dado a manga Você disse que Hoje falar Sobre Ele é marinheiro Dos sete mares E das três lagoas Ele vem logo dizendo Não, eu vou para o programa Hoje Talvez eu leve até Vital Farias Levo meu irmão Grande violonista Que ele é o irmão dele É um grande violonista E a gente esperou até agora E ele furou o combinado Muito obrigado Bom, vamos ouvir agora A outra sonora de Itabaiana Do repórter Dalma Oliveira De Solão Almeida Solão Almeida É um veterano seresteiro Lá da nossa terra Ele que esteve conosco Na feijoada domingo No Ponte Cúmico Eu canto de Iná Ele é primo de Sivuca Eu sabia? Ele é primo de Sivuca Pessoa de grande aceitação social Naquela cidade E a garganta de prata Vamos lá O microfone na mão do povo Seu Solão Qual a importância De um evento Como o dia de hoje Aqui no Ponte Cultura Em Itabaiana Olha Talmo Talmo Para mim é uma coisa maravilhosa Me deixa até impressionado Eu fico muito feliz De estar presente A este grande exercito Que nos enobrece E o titular Merece tudo de bom Entendeu? É isso que eu tenho a dizer a vocês Seu Solão Como é que está a cultura E a questão da difusão Da cultura Aqui no Itabaiana Olha A cultura aqui no Itabaiana Mediante Esse sistema atual Eu noto um pouco assim Meio aduentar Está integralmente bacana Entendeu? Eu só tenho a lamentar Porque Infelizmente Nosso município É Não está na situação boa Administrativamente falando Em termos do município E quanto a educação Eu Eu digo mais ou menos Não chega A 100% não A minha opinião Viu? Viu? É eficiência a vocês Certo O senhor tem um trabalho No rádio também É um radialista Reconhecido aqui Na história do rádio Paraibano Como é que o senhor está vendo A rádio hoje Na Paraíba Eu vejo A rádio Na Paraíba Hoje Na minha opinião Uma coisa Muito bacana Muito bacana mesmo Eu adoro O radialismo paraibano Gosto demais até Principalmente A rádio Itabaiana Porque eu sou Um fã A cita Itabaiana Com muita honra Eu me sinto orgulhoso Em ser um defensor Da rádio Itabaiana Como também as demais Da Paraíba Entendeu meu querido O senhor apresentou Um programa de música Um programa musical O senhor também tem Uma ligação Com a música Popular brasileira Gostaria de fazer Alguma observação Sobre isso Ou cantar alguma coisa Olha Esqueço o nome Dalmo Dalmo A música popular brasileira Eu sou um defensor autêntico Eu Digo a você honradamente Participei de show Com o Nelson Gonçalves E Adoro Adoro a música popular Para mim Ela 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 É Esse vítima atual Mas para mim O romantismo Está acima de tudo Eu que sou Um defensor autêntico Da música romântica E digo Com muita honra Tive o prazer Imenso De participar De programa Com Com o grande Nelson Gonçalves Com O Bem-venido Granda Manice Sua Gente E na época Eu era a prática, entendeu? Cantei vários números, eu iniciei cantando vários números românticos Com grande composição Minha vida era um palco iluminado Eu vivia vestido de doidado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas, febre dos corações Nosso barracão no Morro do Sal O gueiro de um cantar, alegre de um viveiro Posto a somalidade e a ca... É isso aí, agora são 15 horas e um minuto Você ouviu aí a sonora com o seu solom Grande figura lá de Itabaiana A gente vai se despedindo aqui, ó No próximo sábado, mesmo horário A gente vai colocar o resto dessas sonoras Dessa festa maravilhosa Que o Ponto de Cultura Cantiga de Ná Realizou na cidade de Itabaiana Pessoal, um abraço Um alô especial às comunidades Que acompanham o nosso programa Nesse sábado Até o próximo, se Deus quiser Alô pra Mituaçu Da Rádio Comunitária Mituaçu Que está nos transmitindo Retransmitindo esse programa E alô pra todo mundo Até sábado Alô pra todos os nossos ouvintes Especial àqueles que nos escutam Neste momento E até o próximo sábado Neste mesmo horário ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Transmitindo em mil cento e dez Kilohertz Com dez mil watts de potência Rádio Tabajara M Rádio Riso 3